Shinji vs Itachi, vou te mostrar quem vence. Shinji vs Itachi, Bleach vs Naruto, combate mortal. Itachi Uchiha é um shinobi lendário do clã Uchiha, de Konohagakuri. Ele é o irmão mais velho de Sasuke Uchiha, e é considerado um dos shinobis mais poderosos de sua geração. Itachi foi introduzido na série como um vilão, que matou seu clã e deixou Sasuke vivo para que ele se tornasse mais forte e se vingar dele no futuro. Mas tarde foi revelado que Itachi matou seu clã para salvá-lo do massacre que o clã Uchiha planejava realizar em Konoha. Itachi também é um membro da Akatsuki, uma organização de ninjas renegados. Ele é um endaro usuário de Gijutsu. Se você não quer ser pego em um Gijutsu, deixa o like no vídeo, pois vamos ver do que o Itachi é capaz agora mesmo. A força de Itachi é bem impressionante até. Ele é muito habilidoso no Taijutsu, fazendo dele um excelente combatente marcial. Atinge Sasuke com tanta força para criar uma cratera. E também se escala com Sasuke e Kakashi em termos de força. Vai lembrar que Sasuke enfrentou um Naruto que estava manifestando o poder da Kurama. Itachi é bem rápido, especialmente em termos de reações. Pode se mover na velocidade do Sasuke, mesmo estando fortemente nefado por conta da doença. Mesmo quase morrendo, ele lutou uniformemente contra Sasuke e evitou muito de seus ataques. Como Gijutsu, por exemplo. Um Itachi quase morrendo reagiu ao querido Sasuke, que literalmente foi descrito como sendo um relâmpago literal. Colocando ele como centenas de vezes a velocidade do som em termos de reação. Porém pode ser muito maior. Possa ser que ele pudesse ser comparável ao próprio Sasuke, que um pouco depois foi capaz de um feito incrível. Sasuke podia reagir a essa técnica da espada de luz, que foi dita se mover na velocidade da luz. Mas disso dele ser escalado com Sasuke nessas condições é apenas uma suposição. No mínimo ele seria hipersônico. E Itachi também é bem resistente. Ele tem contramedida contra ilusões. Escapou de um Gijutsu. Colocando Kurenai em um Gijutsu. Pode se dispensar em covos. E assim evitar ataques. Mesmo estando quase morrendo, lutou uniformemente contra Sasuke. E evitou muitos seus ataques, como Gijutsu, por exemplo. Mesmo estando quase morto, resistiu aos ataques do Sasuke. Sasuke destruiu uma montanha com seu querido. E Itachi também tem o seu Susanoo, um Megazord de Chakra. Que além de aumentar o nível do seu ataque e defesa, tem alguns hacks nele também. Seu Susanoo pode cortar gols tão grandes quanto ele mesmo. Usou parte do Susanoo para conter o amaterazo do Sasuke. Seu Susanoo pode fazer selamentos com a sua espada. E pode refletir ataques com seu escudo. Tornando ele muito formidável por conta disso. Ah, mas Itachi é popularmente conhecido por conta dos seus Gijutsus. Ilusões, por assim dizer. Tudo isso através do seu Sharingan. Itachi conseguiu usar o Sharingan com apenas 8 anos. O Gijutsu afeta os sentidos. Mesmo Naruto não conseguiu sair sozinho do Gijutsu do Itachi. Derrotou Deidara com um mero Gijutsu. Deidara pôde derrotar o Jinchuriki. Prendeu Orochimaru em um Gijutsu. Superou completamente o Orochimaru. Prendeu Kakashi no Tsukuyomi. Vai lembrar que o Tsukuyomi foi descrito como o mundo em que o Itachi teria total controle. Ele ficou torturando o Kakashi por dias. Quando na verdade tudo passou de alguns segundos. Itachi tem muitos hacks também. Provavelmente manipulação celular via estilo vento. Esse ataque em questão foi capaz de atingir células. Possivelmente pode se igualar ao Sasuke que pode atingir células com os seus Jutsus. Os danos celulares não podem ser reparados por nenhum Jutsu. As chamas de um Itachi restrito empatou com o Sasuke. Pode usar o Amaterasu. O Amaterasu é tão poderoso que ele queima as chamas do Sasuke. E queima tudo até não restar mais nada. Pode queimar por dias e noites inteiros. Pode criar clones que explodem ao ser tocados. Pode usar manipulação de destino via izanagi. E também pode criar uma espécie de loop temporal. Nessa batalha de manipulação de sentidos. Será que vai dar para o Shinji? Vamos ver. Shinji Hiraku é um Shinigami e o ex-capitão da 5ª divisão do Gotei 13. Ele é um dos primeiros Shinigami a se juntar a Itiko Kurosaki. Na luta contra Aize Susuki. Shinji é um Shinigami poderoso. Que possui a Zanpacto chamado Sakanade. Que tem a capacidade de inverter a percepção de seus inimigos. Se você não quiser ver tudo invertido. Deixe o aqui no vídeo. Pois vamos inverter as coisas. E vamos ver se o Hiraku é tudo isso mesmo. Hiraku pode forçar Itiko Shikai para trás. O Itiko base era considerado muito fraco para os Visers. O qual Hiraku fazia parte. Quebra facilmente a máscara de rolo do Itiko. Isso é bem impressionante. Pois Zanguizzo pode quebrar uma barreira fortificada com outras barreiras. Incluindo 5 pilares grandes de aço. Ao usar a máscara de rolo. Ele fica ainda muito mais forte que antes. Mais forte que Green Joe. A sua coesão com Green Joe causa uma enorme explosão. Jogou suas Zanpacto com tanta força que desviou o cero do Green Joe. Parou o chute de Mashiro. Que criou uma colossal cratera. Esse mesmo chute destruiu muita rocha. Pode lutar uniformemente contra Gin e Timaru. Durante muito tempo. Gin é um capitão. E pode fatiar prédios com sua espada como se fosse manteiga. Teiga. Teoricamente feriu Aizen. E Aizen é extremamente poderoso. Shiji também é bem rápido. Pode reagir ao Itiko base. Desviou sem muita dificuldade do ataque do Green Joe. Ao usar a máscara de rolo. Ele fica ainda muito mais rápido do que antes. Desviou de um ataque furtivo do Kaname Tozen. Pode lutar uniformemente contra Gin e Timaru. Durante muito tempo. Vai lembrar que Gin é um capitão. E extremamente veloz. E também estaria levemente acima do Itiko Bankai com a máscara de rolo. A saga dos espadas. Que já estava bem mais rápido do que na época quando ele salvou Rukia. O Itiko apenas com a Bankai poderia reagir a Bankai do Byakuya. Que acertava de forma hominidirecional ao mesmo tempo. Ele ainda pode usar o Shampoo. Que é uma técnica que faz com que ele aumente massivamente sua velocidade em um único passo. Shinji é muito durável. Por ter uma pressão espiritual muito grande. Então uma resistência muito grande a ataques que afetam a alma. Não foi afetado pelo ataque do Yami. Yami pode absorver a alma de muitas pessoas da cidade. Leva um golpe de Hirori. E fica sem danos. Ela é do mínimo nível tenente. Foi cortada pelo Aisley e sobreviveu. Hirak sobreviveu às explosões da Bambieta. Vale lembrar que quando a Bambieta ativou a sua Volstagg. Ela gerou grande energia na sua society. Ou seja, por estar em um nível dos capitães. De uma forma geral, sua durabilidade se escala a níveis continentais no mínimo. Sendo que capitães podem aguentar danos dos top espadas. Que já são no mínimo continentais. Ele também tem a sua Bankai. Usou o poder da sua Zanpacto para inverter as coisas para Aizen. Ao que parece, até mesmo alguém do nível Aizen sofre com isso. O poder da Zanpacto do Hirak funciona até mesmo na Bambieta com a sua Volstagg. Com o Susanpacto, ele pode inverter palavras. A Bankai pode aumentar até 10 vezes o poder. E a máscara de Hollow é quase igual a isso. O poder da Bankai do Miraco é proibido. Por não fazer distinções entre amigos e inimigos. Quando ele usou isso a primeira vez, afetou amigos e inimigos. A Bankai abrange uma grande área. Afeta a alma e meio que anula todas as direções. Fazendo com que amigos e inimigos se ataquem. Ele acabou sozinho com um grupo imenso de Rollons. Vindo da Zanpacto do Hikone. Nanau não estava confiante que um capitão sozinho poderia lidar com tudo isso. Hirako ainda tem outras habilidades. Ele pode induzir o sono. Fez Ichigo se encontrar com o Zangetsu. Ele também pode disparar Cero. Potencialmente muito mais poderoso que o Cero do Yamibase. Pois Hirako é potencialmente mais poderoso que Yamibase. Um Cero do Yamibase poderia fazer isso. Pode usar um feitiço para quebrar ilusões. Como ele fez com o jovem Aizen. Ou seja, ele inverteu a lógica das coisas. Será que vai dar gritante? Vamos ver. Mas galera. Eu quero que vocês conheçam uma metodologia simples e comprovada. Para você aprender inglês do absoluto zero. Em pouco tempo e estudando apenas poucos minutos por dia. Veja o link no comentário fixado. Mas só depois de ver o resultado da batalha aqui. Embora ambos os personagens sejam muito poderosos. Itachi é mais versátil. Hirako tem um nível de poder maior. Mas a Bankai do Hirako pode ser um fator decisivo na luta. A Bankai do Hirako afeta todos os sentidos. Incluindo a alma. Itachi não demonstrou um nível alto de resistência na sua alma. Então a Bankai do Hirako poderia afetar sua alma. E fazer-o parar de atacar por um momento. Isso daria a Hirako uma oportunidade de derrotar-o com a sua velocidade e desorientar-o com a sua Zanpacto. No geral, Hirako é o vencedor mais provável na luta. Ele tem vantagem em sua velocidade e sua Bankai pode afetar a alma de Itachi. Que seria o ponto fraco dele. Hirako vence hoje na nossa opinião. Deixe a sua opinião nos comentários. Pois o vencedor de hoje é Hirako.